Opa, seguinte, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar aqui pro canal ensinando vocês a jogarem Dufus do zero, desde o que são pontos de movimento, pontos de ações e feitiços e claro, dar um melhor entendimento do jogo pra quem nunca teve nenhum contato com ele e claro, dar também um contexto e entendimento melhor sobre o game espero que vocês escutam muito essa série de vídeos, esse aqui é o primeiro e bom, sem enrolação, bora pro vídeo Vamos lá rapaziada, eu tô no site do Dufus aqui e aqui é bem simples de você criar sua conta então eu vou deixar no primeiro comentário fixado o site do Dufus e também vou deixar o site do Dufus na descrição desse vídeo pra você baixar o game é muito simples, Dufus.com, não existe nenhum outro, tá? Dufus.com barra PT, tá? Que é o português e vamos lá cara, aqui você clica em jogue gratuitamente e aqui você cria sua conta eu recomendo você criar sua conta mesmo, não entre com o Facebook porque o Facebook vai preencher com os dados que você deixou lá e se você deixou um e-mail antigo lá e tudo mais, você pode acabar perdendo sua conta, né? porque justamente você não vai conseguir recuperar caso aconteça algo então eu recomendo que você crie mesmo com os seus dados e salve da melhor forma possível aqui no site beleza rapaziada? Fechou? Criou tua conta? Você vai clicar aqui na verdade eu acho que ele já vai te redirecionar pra cá mas tudo bem aqui você vai baixar a versão Windows se você tem iOS ou você tem Linux ou qualquer outra você vai ter que baixar de outra forma aqui é Windows, tá rapaziada? no Windows você vai clicar pra baixar clicou pra baixar, ele já vai abrir na hora aqui uma aba vocês não estão vendo essa aba mas ele vai abrir aqui uma aba do Ancama Launcher Setup, tá? e eu já vou mostrar pra vocês agora como funciona isso seguinte rapaziada tamo no Ancama Launcher você vai baixar essa aqui você vai entrar nessa aba aqui aqui você coloca sua conta e você entrou aqui cara, no Ancama Launcher você vai ter várias funções, tá? vários jogos da Ancama Dolph Chetro, Walk of, Cross Maga, One More Gate o Waven que fechou, né? o beta possivelmente vai abrir ainda mas esse não é o caso você vai baixar esse jogo aqui, cara o Dolph Chetro, tá? baixou, você vai clicar em jogar quando você clicar em jogar ele já vai abrir automaticamente na sua conta aqui tem outras funções mas não vem ao caso nesse vídeo outra parada importante é que você pode mudar aqui a conexão, escolher o servidor a porta você pode também mudar a arquitetura se o seu PC não for tão bom dá pra você trocar pra arquitetura em 32 bits, tá? pra ficar mais leve o jogo você pode também, contas múltiplas adicionar mais de uma conta pra você jogar é uma parada bem legal aqui a gente tem onde vai ficar a pasta inclusive dá até pra você mudar aqui caso você queira mudar onde fica o Dolphus, né? pra um SSD pra ficar mais rápido num caso de exemplo e aqui tem a licença do jogo baixou, você vai clicar em jogar, tá? você clicou em jogar ele vai abrir o Dolphus, beleza? ele vai abrir o Dolphus aqui a gente tá no Dolphus deixa eu arrumar aqui aqui a gente tá no Dolphus, tá? você vai clicar em um servidor eu vou trazer um vídeo em relação aos servidores pra vocês, tá? e eu vou deixar no card caso esse vídeo já tenha saído eu vou clicar aqui num server francês, tá? mas eu não recomendo sentar em server francês ou entra no Dracon Heroes que é um servidor monoconta que só pode jogar com apenas uma conta ou no servidor Talcash que você pode jogar com mais de uma conta aí vai muito do que você prefere, beleza? aqui você vai criar a sua classe a gente tem 19 classes no jogo atualmente eu já trouxe um vídeo falando sobre todas essas classes o vídeo ele tem 26 minutos e aqui, cara a classe é mais sua perspectiva qual que é o seu estilo de jogo o que que você prefere pra você, tá? eu vou deixar no card aí passando pra vocês esse vídeo porque esse vídeo realmente tá muito bom, tá? vamos lá aqui você vai criar a sua classe, tá? como eu falei você vai escolher aí eu vou clicar nesses run beleza? na verdade eu vou trocar não não vou dizer não vamos de ecaflip e cara vamos criar uma ecaflip da hora aqui só pra mostrar pra vocês, tá? é vamos trocar o cor do cabelo dela aqui vamos colocar brunachos, tá? a gente criou o meu personagem, beleza? aqui você vai criar é muito simples você criar um personagem, tá rapaziada? não tem mistério nenhum aqui você cria a sua conta e vai ter o tutorial, tá? você caiu aqui no tutorial do Doffs aqui vai ter o Ganymed, beleza? ele vai pedir pra você fazer percorrendo o mapa clique no botão para fazer clique no chão para fazer com que seu personagem ande aqui é o botão esquerdo, tá? do mouse aí você vai ter que falar com o Ganymed tá ligado? clique para falar com o Ganymed aqui você vai ter que abrir os seus equipamentos instalar o anel, tá? aqui é muito simples, tá? ele literalmente fala o que você tem que fazer aqui você anda pro lado, tá? aqui literalmente ele tá te dando a base do jogo pra você fazer que inicie um combate contra o Globo Celeste aqui a gente já tem, ó percorrendo sua posição clique pra pronto beleza ó, deslocando o mapa seu personagem utiliza pontos de movimento para andar uma célula adicione o personagem um ponto de movimento agora a gente usa pontos de ação tá? e eu já vou explicar tudo isso pra vocês tá, rapaziada? fim de pontos pontos de ação pontos de movimento terminou o tutorial agora ele vai pedir pra gente colocar o resto dos equipamentos é muito simples é só você clicar duas vezes no botão esquerdo do mouse aí pra você conseguir colocar qualquer tipo de equipamento então é bem simples aqui é literalmente tutorial, tá, rapaziada? eu vou mostrar o extra do tutorial pra vocês que acaba não sendo falado e muita gente acaba se confundindo e nem sabendo o que fazer aqui você vai ter que derrotar esse papatudo celestial, tá? inclusive vulgo dizer que é um monstro bem da hora, né? aqui é bem simples você matar ele, tá? é um jogo mais fluido ele é um jogo tático, tá, rapaziada? o Dolphys ele é um jogo tático baseado em turnos mas ele é muito mais fluido que um xadrez ou qualquer coisa do tipo é um jogo bem frenético as pessoas tem 40 segundos ali pra fazer seus turnos e eu acho que é uma parada bem legal e diferente de qualquer outro jogo aqui ele já vai pedir outras coisas pra gente falar com os NPCs, né? descobrir os materiais e tal e agora a gente vai ter que pegar um de Freixo um de Urtiga Gobião realmente ele tá falando aqui pra gente explorar as profissões básicas do Dolphys, tá, rapaziada? isso aqui é bem simples não tem mistério nenhum isso aqui realmente é um tutorial tá, rapaziada? vamos fazer esse tutorial aqui ele vai pedir pra gente craftar um ídolo, né? um anel e aqui a gente já pode falar uma parada diferenciada que é o quê? cara, esse anel ele dá 1 de potência, tá? na verdade ele dá de 3 a 4 de potência e o que é a potência, rapaziada? vamos preparar aqui o anel e vamos equipar ele, beleza? se você abrir aqui, ó na tecla C você clica C no teu teclado você vai abrir as características do seu personagem aqui você consegue ver várias características eu já vou explicar todas elas pra vocês é... tudo é... num contexto só, né? vamos terminar aqui primeiro, né? o tutorial e aí a gente passa pra essa parte vamos lá ó, todo personagem que ele tem uma exclamação em cima verde dele é uma missão, tá? e quando tem uma exclamação azul é uma missão diária mas a gente já vai chegar nesse assunto agora a gente vai ter que enfrentar um gato brata celeste e um tigrilado beleza? um tigrilado e um gato brata vamos lá aqui eu tô usando feitiço de terra porque feitiço de terra ele tem mais alcance tá, rapaziada? eu já vou explicar isso pra vocês mas pode ver que o de agilidade ele tem menos alcance porém ele dá um danos infringido maior, né? então se você conseguir bater mais perto com ele é uma boa opção, né? aqui critou deu o golpe crítico o feitiço ele tem 5% da probabilidade de critar, né? que é o golpe crítico e quando ele crita ele dá um dano maior, né? basicamente é isso ir em direção à saída aqui a gente fala com o Ganymede novamente e desce as escadas aqui a gente já terminou tá ligado, rapaziada? o tutorial do jogo literalmente e cara aqui a gente já vê uma parada muito importante que é o que? você pode simplesmente ir pro caminho das almas que é em Karnan ou então você pode falar com o Ganymede e aqui você pode pedir pra sair do templo ou buscar respostas esse buscar respostas você tá pegando uma missão como eu falei pra vocês os personagens que tem essa exclamação verde em cima e inclusive ela até fica mexendo é que ele vai te entregar uma missão do jogo, tá? e as missões são muito importantes inclusive eu já vou explicar isso pra vocês busque respostas para tudo a gente já atualizou e o que que ele pede? saiba mais sobre o seu objeto sua identidade sua destinação ele basicamente tá mostrando aqui o mundo em Karnan e o mundo dos 12 em Karnan aqui em cima, tá rapaziada? essa ilha flutuante e aqui a gente tem o mundo dos 12, né? que é o mundo do Dwarfus mesmo e pô, você vê que tem muita coisa a gente tem muitas ilhas, né? e isso aqui nem é o todo mesmo é só uma imagem ilustrativa do mundo dos 12 aí aqui ele pede pra gente clicar em três monumentos, tá? esse aqui, esse ali e aquele ali esse aqui são os seis Dwarfus primordiais, né? o Dwarfus esmeralda o Púrpura é o elemento fogo o Turquês é o água e o Ocri é o terra o Dwarfus marfim e o ébano são Dwarfus de magias brancas que é o marfim e magias negras que é o ébano beleza, rapaziada? e isso aqui é o objetivo do jogo pra você conseguir zerar o Dwarfus você, na verdade zerar, né? não, mas você realmente fechar o jogo vamos dizer assim você tem que pegar os seis Dwarfus primordiais esses aqui são eles inclusive ele até mostra o Detentor, né? que é o guardião de cada Dwarfus desse o ovo do Aerofall o Dwarfus dos Ventos o de Ignimical o do Água Abrial o Terra Curial o Dardom Dacal e o Grugralor Azar é uma parada bem legal e você pode inclusive ler a história do jogo e ver o que o jogo quer te emergir aqui e aqui é pra você ver as respostas sobre você eu sou um Ecaflip no caso e aqui ele fala o Deus Ecaflip o adepto nervoso do grande provocador proteste-me diante da da estátua de Ecaflip e aqui é a estátua de Ecaflip tá, rapaziada? você pode ver aqui e, pô, é bem legal a gente já terminou a primeira missão então a gente pega o molho de chaves e sai do templo a gente até desbloqueou um novo feitiço olha que legal a gente pegou nível 3 e desbloqueou um novo feitiço eu já vou falar sobre isso a gente ganhou 5 pontos de características 5 pontos de vida e 5 pods o pods nada mais é que seu inventário pra você abrir o seu inventário é só você clicar aqui embaixo, tá, rapaziada? aqui tem a barra de coisas que você pode clicar inclusive tem até comandos, né? você clica S clica A clica E você consegue abrir várias funções aqui vamos lá o inventário a gente tem os nossos equipamentos, tá? a gente tem um set de equipamentos porque set? porque são set de equipamentos diferentes, tá? e um anel a mais então o pessoal chama de set porém dá pra você chamar de stuff também que o pessoal é inglês e tal tudo bem vamos lá a gente tem um chapéu a gente tem a capa a gente tem o cinto uma bota um amuleto dois anéis uma arma e um escudo, tá? a gente tá com o set iniciante se você clicar aqui com o botão direito do mouse e vir em conjunto você consegue ver o que o conjunto dá de bônus isso é uma parada bem interessante porque os sets em comum, né? você usar um conjunto inteiro de algum set ele dá bônus exclusivos ou seja se você tiver com a maior parte desses sets ele vai dar um bônus a mais pra você ou seja aqui no caso esse bônus se eu usar oito partes desse set eu ganho oito de iniciativa e oito pontos de vitalidade que é a nossa vida aqui base, né? pontos de vida é o PV aqui então a gente consegue abrir as características e ver aqui a gente contou um sucesso se você clicar até calar o do seu teclado a gente tem três pontos de sucesso de 23.900 de, na verdade 23.092, tá? e isso aqui é muita coisa tá, rapaziada? se você zerar o DOL você vai precisar de uns quatro, cinco anos no mínimo jogando o dia inteiro porque realmente o jogo tem muito conteúdo então se é um jogo que você tá procurando que tenha conteúdo porra, de fato você vai achar o DOLF aí como um jogo que tem muito conteúdo tá? é que você consegue ver sua progressão geral o que seria a progressão? os sucessos nada mais é que um auxílio de você tá progredindo no jogo como assim? vamos lá a gente tem várias categorias de sucessos exploração calabouços monstros missões profissões criação que são criação de montarias monstrascotes e tudo mais a gente tem eventos anomalias temporais e companheiros que é uma nova função que lançou recentemente inclusive e cara aqui você pode clicar no geral e ver literalmente quais são os sucessos gerais pra você que são adquirir níveis ou seja atingir o nível 10 atingir o nível 20 atingir o nível 140 cento e tantos e também conseguir pontos de sucessos isso aqui é o geral rapaziada você conseguir literalmente tudo e aqui a gente tem exploração o que seria o sucesso de exploração? é você descobrir locais ou seja você atingir aqueles locais ou seja participar aparecer entrar naqueles locais pela primeira vez por exemplo aqui a gente tem um lago descobrir o lago se eu descer o lago ali aqui embaixo ir para o lago de nível 5 inclusive é uma parada legal um adendo pode ver opa a gente foi pro lago e a gente desbloqueou o sucesso inclusive os sucessos eles dão experiência e camas que camas é a moeda do jogo tá rapaziada então é uma parada bem legal de deixar um adendo pra vocês o sucesso eu acho que é a melhor maneira de você se habituar e aprender sobre o doffos tá então vamos lá se eu voltar pro caminho das almas você pode ver que aqui ele mostra em azul tá rapaziada azul e verde por que ele mostra em azul por que ele mostra em azul justamente por que eu tô indo pra uma zona diferente da que eu tô por exemplo aqui se eu for pro lado ele tá verde ou seja eu tô indo pro caminho das águas tá então é bem normal isso aqui caminho das águas a gente continua verde tá o caminho das almas no caso e se eu for pros campos ele vai ficar azul por que? porque é uma zona diferente aqui a gente também já tem outra exclamação desbloqueou mais um ponto de sucesso tá rapaziada vamos lá agora eu vou mostrar pra vocês como que funcionam pontos de ação e os pontos de movimento tá pontos de ação movimentos características feitiços e tudo se você clicar em S no teu teclado você vai abrir os feitiços do jogo aqui ele sempre mostra um nível em cima que é um nível que você desbloqueia ele a gente tem um combo aqui um deck de feitiços muito grande e a gente tem variantes dele que eu saiba são 24 feitiços tá e a gente tem variantes desses feitiços tá rapaziada daí você pode trocar de um pra outro e aqui ele mostra o nível que você precisa chegar pra adquirir esses feitiços então você vai adquirindo novos feitiços de forma gradativa no jogo beleza o próximo feitiço que a gente vai pegar é o salto felino ele aumenta os pontos de PM do alvo porém ele tem um custo de uma P e tá escrito ali um PA o que é o PA? o ponto de ação a gente tem 6 pontos de ação e 3 pontos de movimento é assim que a gente começa a gente consegue adquirir com equipamentos mais pontos de ação e pontos de movimento mas isso aí é uma parada um pouco mais avançada vamos com calma e aqui você pode ver os níveis que você desbloqueia os feitiços se você clicar aqui exibir todos os níveis de obtenção você vai aparecer pra você os níveis que o feitiço aumenta exatamente o feitiço ele consegue aumentar de nível e conforme ele vai aumentando de nível você consegue adquirir mais dano neles crítico enfim depende do feitiço ele vai aumentando por exemplo o feitiço do Karakuru ele aumenta o alcance pode ver que ele tem o alcance de 1 a 5 ele vai pra 1 a 6 depois ele vai a 1 a 7 outra parada em um adendo legal é que tá escrito entre aspas modificável no feitiço o que que isso quer dizer isso quer dizer que se você abrir suas características se você clicar C no teu teclado você vai abrir suas características aqui as características gerais pontos de vida que são os PVs pontos de ação pontos de movimento vitalidade agilidade sorte força inteligência isso tudo eu já vou falar pra vocês sabedoria e aqui dá pra você clicar em detalhes os detalhes ele vai mostrar a mais beleza como assim a mais ele vai mostrar novas características pra você ele vai mostrar tudo literalmente tudo que você tem e aqui a gente tem alcance beleza nós temos zero de alcance de base e bônus tá por quê porque tem equipamentos que dão alcance pra você e quando o feitiço ele é modificável ele aumenta esse alcance por exemplo o máximo de alcance que a gente consegue pegar no Dolphus é 6 de alcance então se você tem um feitiço que ele vai de 1 a 5 de alcance você tem mais 6 ele vai de 1 a 11 eu não sei se deu pra vocês entenderem mas a cada 1 de alcance a mais ele vai aumentar um de alcance no feitiço que você tem modificável não são todos os feitiços que são modificáveis tá rapaziada alguns deles infelizmente você não consegue modificar mas é uma parada e um adendo bem legal aqui a gente tem pontos de ação pontos de movimento vitalidade agilidade força inteligência e potência crítico e tudo mais vamos lá agilidade agilidade ela aumenta os tipos de dano ou seja o dano que você vai dar em feitiço com agilidade ele também aumenta o bloqueio e fuga e cada uma dessas aqui eles tem uma parada diferente cada um eles aumentam um aspecto além daquilo que você já tem eu sei que tá meio complicado de entender mas se você clicar aqui nos feitiços na tecla S você vai abrir os feitiços e cada feitiço ele tem uma cor pode notar isso o Karakuru por exemplo ele tem a cor marrom a cor marrom é o do terra tá beleza beleza rapaziada cor terra é marrom se a gente pegar a cor verde é agilidade a cor de chance é a azul e a gente tem a cor da inteligência que é o vermelho tá e também a gente tem os buffs que eles são aqui meio dourados os buffs né e as invocações elas são marrons aqui meio fortes né marrom bem forte em volta beleza e dentro ela fica a cor do que da principal categoria daquela invocação por exemplo o gatinho a garra invocadora que é o gatinho que a gente chama o gatinho enfurecido ele bate em chance ou seja ele bate no elemento sorte beleza e por isso que ele tá azul dentro porém em fora ele fica marrom e aqui a gente também tem o gatinho que cura que é o gatinho curandeiro e ele tem aqui o marrom em volta porque ele é uma invocação e ele tá com uma cor meio rosada ali justamente porque é um feitiço que cura tá o vermelho e o rosado rapaziada eles são diferentes claro que os feitiços de inteligência alguns deles como o rugido felino ele também cura os aliados porém a maioria dos feitiços que curam eles são meio rosados dentro tá por exemplo esse feitiço aqui é o tudo ou nada pode ver que ele tem ali em volta dele um aspecto de chance ou seja a sorte ali que é o azul porém dentro dele tá meio rosado por quê? porque ele cura os pvs dos aliados também ele dá o dano no inimigo ele vai curar você porém no próximo turno ele vai dar o dano em você e vai curar o aliado o inimigo é meio complicado tá esse feitiço realmente é complicado mas eu tô passando como texto base aqui pra vocês também tem os feitiços que são roxos em volta tá que por exemplo esse feitiço aqui ele revela os inimigos invisíveis na zona que ele atinge tá que é a percepção então ele fica meio roxo em volta a gente também tem o roxo pra feitiços multi-elementares ou seja feitiços que batem em mais de um elemento e a gente também tem os roxos aí pra feitiços que batem em danos empurrão ou seja o roxo nada mais é que um aspecto a mais que o feitiço passa por exemplo o aspecto a mais que a percepção passa é revelar todos os inimigos visíveis então ele não só cura ele passa um aspecto diferente assim como outros feitiços que empurram e batem e feitiços que batem em multi-elemental beleza deu pra entender eu sei que tá meio confuso rapaziada mas eu tô tentando passar a minha visão pra vocês aí da melhor forma que eu consigo entregar tá vamos lá eu passei um aspecto básico que são pontos de ação pontos de movimento e feitiços pra vocês e agora eu vou pegar um monstro aqui pra mostrar pra vocês como funciona o aspecto de turnos tá vamos lá bom a gente pegou um mob que é um monstro né a gente pegou um fogo de palha dois fogos de palha e um fogo vivo então um monstro nível 1 e dois monstros níveis 2 eu sou nível 3 vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar aqui você clica em pronto tá pra você começar a luta a gente tinha vários feitiços inclusive a gente tem até uma espada que tá equipada aqui só você abrir o seu inventário pronto a gente deu pronto aqui você pode ver que tem turno 1 e eu comecei antes que todo mundo porque se você clicar na tecla C a gente tem aqui um aspecto da hora também em características que é iniciativa eu tenho 15 de iniciativa possivelmente esses monstros devem ter 1 de iniciativa e como eu tenho mais iniciativa que eles eu começo antes então quanto maior sua iniciativa você vai começar antes que eles eu também tenho 1 de invocação que é a base todo mundo tem 1 de invocação e 100 de prospecção mas eu já vou explicar tudo isso pra vocês porque é uma parada bem mais um pouco mais avançada vamos lá vocês podem ver que a gente tem um alcance legal é simplesmente você clicar no teu teclado aqui pra arrastar o feitiço ou então você pode clicar nas teclas 1, 2, 3, 4, 5 ele tem esse comando que são os atalhos pra você jogar mais rápido note-se que o feitiço ele fala ali o custo de pontos de ação e o alcance também e o crítico por outro lado e também é uma parada legal o alcance pode ver a gente bate de 1 a 2 aqui com o feitiço de agilidade e o feitiço de força que é o cara ou coroa ele bate em um alcance e um aspecto maior então é uma parada bem legal então vamos lá bati aqui matamos a gente dropou recursos os monstros eles dropam recursos você consegue ver da onde veio só você clicar no botão direito onde você dropa tudo isso o jogo te passa e isso aqui é uma parada bem legal e que dá muito adendo ao doff papo reto e aqui você consegue também ver as receitas o que você consegue fazer com esse item por exemplo a gente pegou 3 fogos interiores se a gente pegar mais 3 babas de papo a tudo que é só você vir para pastagens aqui em cima em encarnar a gente consegue fazer a lágrima de papo a tudo que é um amuleto que ele vai dar 5 a 7 de sorte então é uma parada bem legal e um aspecto da hora que o jogo passa para você que é realmente um MMORPG se você clicar também na tecla M no seu teclado você vai ver que a gente tem 3 missões disponíveis sempre que você cair em um lugar ou seja você estiver em um local ele vai mostrar as missões possíveis que dá para você pegar ali e eu recomendo de início você terminar todas as missões de encarnam que é essa ilha tutorial do doffs porque essa ilha de encarnam ela passa basicamente tudo o que você precisa saber sobre o doffs então as missões elas vão te guiar para falar com NPCs fazer craftar itens craftar poções de coleta e tudo mais então ele vai mostrar literalmente a base em que o jogo vive então é muito importante você fazer todas as missões de encarnam para ele realmente trazer o aspecto que o jogo quer te proporcionar e ver se você realmente gosta do doffs ou seja se é um jogo para você aqui na tecla Y você consegue ver o que é clicável ou seja o que é que dá para você interagir no jogo Y no teu teclado você consegue ou clicar aqui clicar ali em cima do minimapa e aqui dá para você ver o que dá para você clicar entendeu aqui você clica e dá para você ler sobre as histórias dos pandauas inclusive tem de todas as classes por encarnam aqui a gente tem uma ultiga o cara acabou de pegar é uma profissão de coleta de alquimistas ou seja você consegue pegar flores para o pau alquimista que é uma profissão do jogo a gente tem 19 profissões aqui você tem uma oferta de emprego procure-se um exterminador de ratos para fazer uma limpeza no porão da taberna não precisa ter experiência recompensas oferecidas camas produtos naturais e limonada falar com panturra para mais informações aceitar a oferta de emprego aqui a gente pegou uma missão morte ao rato é somente você clicar tá rapaziada a maioria das coisas são interagíveis ou seja você consegue clicar no combate com um coluído para ver o que você dropou clicar no fogo de palha para ver qual é o monstro o feitiço e aqui a gente clica só clicar com o botão esquerdo e você consegue abrir a missão que você pegou ou então clicar na tecla Q do seu teclado e você abre a opção de missões tá e aqui você pode ver inspecione o porão e ele mostra aqui o coloco uma ponta de referência onde é e é nesse mapa então a gente entra na taberna aqui para fazer a missão tá e aqui cara a gente já entrou na taberna aqui é o panturra você pode ler o nome dos NPCs tá aqui é o panturra e você pode dizer que você viu o cartaz pendurado lá fora aquele rato vai até o porão tá ligado e você pegou uma missão literalmente e aqui você pode clicar na limonada você vai atualizar a missão aqui ele vai pedir para você e faça com que o rato saia do esconderijo e para você fazer isso você vai ter que comprar uma limonada tá então a gente clica compra limonada e aqui aparece o rato para a gente enfrentar ele é um rato bem forte tá rapaziada ele é nível 7 eu não sei se eu vou conseguir enfrentar ele no caso matar ele tem 70 de vida também então é meio complicado a luta contra ele mas a gente vai bater nele aqui tentar finalizar fazer a luta aqui vamos lá ó ele bateu muito bem se ele não se curar a gente ganha ganhamos a gente matou o rato tá pode ver que a luta foi bem fluida normalmente o jogo é assim bem fluido aqui a gente anuncia que a gente conseguiu matar ele e pronto a gente conseguiu terminar a missão inclusive essa missão nos deu aqui uma quantidade de pontos de experiência suficiente para a gente pegar nível 4 tá então é bem simples aqui essa parada outra parada e outra função do jogo que é o perspectiva principal do jogo como eu falei para vocês é adquirir os 6 Dolphs Prime World Eles não são fáceis é uma longa jornada e isso que eu acho que é da hora da perspectiva que o jogo que é o Dolph quer te proporcionar tá agora em características para finalizar esse vídeo eu vou mostrar como funcionam literalmente todas as características para vocês para vocês ficarem inteirados e no próximo vídeo eu vou trazer vários outros aspectos do jogo que são bem importantes e que muita gente acaba se perdendo e tudo mais é uma parada e uma pauta muito legal para vocês vamos lá primeira coisa agilidade agilidade como eu falei ela aumenta os danos do tipo A e ela também aumenta a fuga e bloqueio bloqueio é para você bloquear seus inimigos quanto maior bloqueio que você tiver os inimigos não vão conseguir sair de você você vão ficar preso do teu lado e para eles saírem eles vão ter que gastar pontos de ação somente para sair de você e pontos de movimento então é uma parada legal o sorte por outro lado ele aumenta os danos em sorte a cada 10 pontos de sorte você ganha um de prospecção prospecção é nada mais nada menos que você conseguir dropar maior você ter mais chances de dropar certo recurso os recursos eles tem uma probabilidade de você conseguir pegar na luta e quanto maior suas chances quanto maior sua prospecção maior são suas chances de ganhar um item ao final da batalha a gente também tem invocação como eu falei dá para você invocar não são todas as classes que tem invocações porém tem invocações especiais que você pega em calabouços e tudo mais e as invocações você consegue adquirindo com equipamentos exclusivamente mas você tem de base um de invocação a gente também tem o feitiço aqui na verdade terra o terra além de aumentar a própria terra e o danos neutro ele aumenta danos do tipo terra e neutro o força e ele também aumenta o máximo de capacidade que você consegue adquirir no seu inventário se você clicar no seu inventário e abrir você consegue ver aqui embaixo aqui embaixo ele mostra a quantidade de pods que você tem o pods nada mais é que a quantidade de itens que você consegue carregar no seu personagem e quanto maior sua força mais itens você consegue carregar a inteligência por outro lado além dela aumentar o danos em fogo ela aumenta a cura então é uma parada legal porque caso você seja uma classe curandesa eu recomendo muito que você seja de inteligência então é uma parada bem legal e cada perspectiva e cada classe ela tem um aspecto diferente em cada elemento no caso do Ecaflip por exemplo em terra se a gente ver aqui ela consegue bater um alcance maior porém agilidade não mas conforme você vai evoluindo você vai adquirindo feitiços melhores e com funções diferentes e cada classe tem um aspecto diferente em cada elemento e é bem legal recitar isso para vocês porque é uma parada bem da hora vamos lá aqui a sabedoria por outro lado além de ela aumentar os pontos sabedoria a sabedoria faz com que você ganhe mais experiência ao final de cada combate então cada um de sabedoria é literalmente basicamente não 100% mas 1% de XP e experiência que você vai pegar ao final de cada luta que é o XP a experiência que você vai pegar beleza e vamos lá a experiência a sabedoria quanto maior a sua sabedoria mais você vai ter possibilidade de conseguir mais experiências na luta então ele ajuda muito você a adquirir níveis de jogo além disso ele também aumenta as retiradas de pontos de ação retiradas de pontos de PM e a facilidade com que você esquive delas também então ele dá esquiva de pontos de ação e pontos de PM e também retirada isso aí é uma parada mais a frente em outro vídeo eu posso explicar o que são retiradas de pontos de ação retirada de pontos de PM para vocês mas aqui basicamente é isso a sabedoria e aqui você consegue vir nos detalhes potência a potência aumenta os danos de armas e feitiços em todos os elementos vocês lembram que quando eu terminei o tutorial eu ganhei esse anel aqui que é o anel audacioso ele dá 3 de potência tá rapaziada e cara esse anel aqui dá para você simplesmente ganhar 3 de todos os elementos cada um de potência é um de todos os elementos claro ele não dá um de vida e também não dá um de sabedoria tá rapaziada eu digo os elementos os principais que seriam agilidade sorte força inteligência ele dá um de cada então se você tiver 100 de potência você vai ter 100 de tudo basicamente é isso porém ele dá 100 mas ele não dá os extras por exemplo inteligência ele dá cura a cada um de inteligência a potência não ele só dá uma a mais de inteligência ali força, agilidade e inteligência beleza força, agilidade sorte e inteligência vamos lá a gente também tem as esquivas curas os bloqueios que eu posso explicar num vídeo mais pra frente mas é isso a gente tem danos danos críticos tem muita coisa ainda pra eu explicar pra vocês erosão mas eu acho que isso fica pra um próximo vídeo porque senão esse vídeo vai ficar muito muito longo e não é isso que eu quero trazer pra vocês se vocês gostaram tá ligado dessa interação com vocês com vídeos desse estilo aqui que é um vídeo mais falando sobre como funciona a mecânica do Doft pra quem nunca jogou comenta aí mano custa nada pra vocês vai me ajudar pra caramba tá ligado me ajuda muito imensamente vocês clicarem aí no gostei comentarem aí se vocês estão curtindo essa nova série de vídeos espero que vocês tenham curtido esse vídeo no demais assiste esse vídeo aí que tá passando na tela pra vocês que é o segundo vídeo dessa série tamo junto valeu valeu e eu fui e aí e aí